Somos hoje aqui na Assembleia Exilativa, onde o presidente da Assembleia Exilativa, Vilmar Zanquin, recebeu o convite para o prêmio de exportação do presidente do Conselho da DVB, Fabrício Farnes. Um evento que mostra muita visibilidade, muita representatividade e, acima de tudo, credibilidade. Boa tarde. Com certeza, não é à toa que nós estamos indo para o 51º prêmio de exportação, ou seja, são 51 anos de tradição do prêmio de exportação, construídos tijolinho a tijolinho para chegar nessa data de hoje e vir aqui na Assembleia Legislativa entregar o presidente para o presidente Vilmar. É uma honra para a gente porque essa casa sempre foi muito parceira, desde sempre, do prêmio de exportação e, sobretudo, dos exportadores gaúchos, né, Sérgio? Porque a gente está aqui para celebrar ou fazer um convite para uma noite de celebração das exportações gaúchas. O estado do Rio Grande do Sul é o segundo maior estado em número de empresas exportadoras no Brasil e nós temos certeza que a veia exportadora desse estado leva o estado para frente e contribui para o dia a dia do estado e essa casa, como sempre, nos apoiando nesse momento. Data e local. Dia 17 de agosto, na Casa NTX, vamos ter a celebração, a noite da entrega do 51º Prêmio Exportação RS. O Prêmio Exportação é um prêmio com universos de significado, mas o principal, ele mostra a pujança do campo também, né? Não tenha dúvida, o agronegócio do Rio Grande do Sul, como sempre, é a locomotiva desse estado, mas a pauta de exportação do Rio Grande do Sul, ela vai muito além do agro. O agro, certamente, é a locomotiva, mas é a base, mas nós temos uma pauta muito diversificada no estado, como eu digo, o Rio Grande do Sul tem uma veia exportadora fortíssima. E o ecossistema? Totalmente, o ecossistema. O agro não é só o campo, né, Sérgio? Eu acho que está bem claro já para todo mundo hoje. O agro, ele permeia praticamente todos os setores aí da indústria gaúcha, do comércio, enfim, ele ajuda para tudo. E o prêmio exportação reflete isso, não tenha dúvida. E ele começa lá no campo e termina lá em Rio Grande, né? Não tenha dúvida, exportação tem que ter algum lugar para sair, um dos portos, dos melhores, aliás, dos melhores portos do Brasil que nós temos é o porto de Rio Grande, está aqui no nosso Rio Grande do Sul, que faz um trabalho belíssimo, e a gente escoa toda a nossa exportação, ou grande parte dela, pelo porto de Rio Grande, sim. E dá longo ao prêmio exportação. Obrigado, Sérgio, espero vocês lá à noite.